O Estado vem se recuperando no quesito criação de postos de trabalho com carteira assinada. Segundo a análise feita pelo Observatório de Sergipe, os dados revelam que esse foi o melhor desempenho registrado nos últimos nove anos. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. Apontam que Sergipe encerrou o mês de agosto com a abertura de 1.694 vagas de emprego com carteira assinada. O Observatório de Sergipe analisou os dados que mostram que alguns setores se destacaram na criação de vagas. A construção civil liderou com 596 postos de trabalho, na sequência o comércio com 572 contratações, serviços 292, agropecuária 120 e indústria 114. Expressa a retomada que a gente está tendo aí depois da crise da pandemia. Hoje pode-se dizer que o conjunto de empregos que a gente tem aqui no Estado é igual ao início antes da pandemia. É evidente que o comércio tem seu papel preponderante. Veja, o segundo maior gerador de emprego do nosso Estado nessa recuperação econômica. Fato positivo mostra que se nós desenvolvermos as políticas adequadas, se nós apoiarmos o comércio, apoiarmos o setor de serviço, principalmente apoiarmos o micro e pequeno empreendedor, é ele sim a grande mola motriz da nossa economia. Os municípios que mais geraram emprego no mês foram Aracaju, 499, puxados pela construção de edifícios, Frei Paulo, 171, com a fabricação de calçados, Nossa Senhora do Socorro com 165 empregos, gerados principalmente pela fabricação de produtos cerâmicos, em seguida Capela, 147 empregos gerados do cultivo de cana-de-açúcar e Itabaiana, 133 empregos, puxados pelo comércio varejista de equipamentos de informática. O levantamento mostra também que a maior parte dos empregos gerados foi ocupado por homens 1.101 vagas e mulheres 593. No tocante à faixa etária, os maiores ganhos foram observados para os jovens de 18 a 24 anos, 1.064 vagas, seguidos dos trabalhadores de 25 a 29 anos, 311 vagas. A boa notícia também é que no acumulado dos últimos 12 meses foram gerados 14.758 novos postos de trabalho, número que demonstra que houve recuperação dos empregos perdidos no período mais crítico da pandemia. Quando a gente compara o mês de agosto, que encerrou agora, com meses como janeiro e fevereiro do ano passado, a gente vê números muito similares. É lógico que em alguns setores, como indústria, construção civil, ainda tem um pequeno saldo a se recuperar.